E o Márcio França resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa sobre o Dória. E ele falou tudo e sim, papas na língua. Sim, detonou. Vamos ver aí. ...que é importante. E aí tem um imposto que tem que voltar a aumentar, que esse foi o único que o governador Dória reduziu, que é o imposto de combustível de avião. Essa ele reduziu 50%. São Paulo deixou de arcar 500 milhões de reais com a redução do imposto de combustível de avião. Então, esse, por exemplo, é uma questão de prioridade que, se você tiver que fazer uma redução de imposto para combustível, reduz na gasolina, reduz no diesel, que é o que mais gente usa, não aumenta o diesel e diminui o do avião. É porque, na verdade, são conceitos. Quem anda muito de avião acha que todo mundo fica o dia inteiro andando no avião. Por exemplo, quando a inflação está alta, é ruim para todo cidadão, mas é bom para governos do Estado, prefeituras. Elas arrecadam muito mais. Nesse instante, o governo de São Paulo está arrecadando muito mais, porque quando você tem inflação, sobe a luz, sobe a água, sobem as coisas, sobe o combustível e, junto, sobe o imposto que é proporcional a isso. Então, por isso que São Paulo está com uma arrecadação enorme, que, de verdade, para que ter tanto dinheiro guardado se as pessoas estão passando dificuldade na outra ponta? Pelo menos, então, cria auxílio para as pessoas. Não gosto do França, mas, dessa vez, ele acertou. Realmente, pé de pano, eu tenho que concordar com o França. Eu não gosto dele também, mas ele falou a real. Mas, e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre a declaração do Márcio França para o João Dória? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Você concorda ou discorda? Comenta aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Capul!